Pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, realmente essa é a Praia da Concha, ó. Aqui é Praia da Concha mesmo. Dá uma olhada, ó. Pura Concha. Praia da Concha mesmo, pessoal. Uma praia pequena, ó. Tá vendo? Entrada pelo condomínio Iporanga, pessoal. Tá bom? Aí você vem pro estacionamento do São Pedro. E as noivas tá chegando. Olha lá as noivas, ó. A noiva vem tirar foto, ó. Eita, meu pai. Olha os noivos. Olha os noivos. Olha os noivos, olha os noivos. Pessoal, aqui, essa praia aqui, pessoal. As noivas, o pessoal vem tirar foto. Por quê? Porque é muito tranquilo aqui. Muito tranquilo. Né, dona Anjali? E aqui, realmente, é a Praia da Concha. Ou Conchinha, machuca o pé, viu? Ou Praia das Noivas. Das Noivas. E olha que uma hora, uma hora dessa, gente. O sol nem apareceu hoje. Mas é uma praia muito bacana, agradável. Outra coisa, gente, o cenário pura natureza, né? Pura natureza. Olha que praia belíssima. Belíssima, belíssima. Essa daqui é a Praia da Concha, que é uma das minhas preferidas, né? Que são 27 lindas praias que temos aqui no Guarujá. E bem em frente da Praia da Concha tem a do São Pedro. Olha a praia bem pequenininha, ó. Deve dar o quê? Uns 20 metros, 25 no máximo. Muito bacana, pessoal. Condomínio, entrada, condomínio Iporanga. Condomínio Iporanga. E a Praia da Concha, estacionamento do São Pedro. São Pedro. Gente, são três lindas praias em um só condomínio. Temos o Iporanga, que tem a belíssima cachoeira. Temos essa Praia da Concha e temos o sítio São Pedro. Pra quem gosta de mar, calminho, calminho, é essa daqui. Pra quem gosta de surfar, a Praia Ideal é a do São Pedro. E tem o Tijucupava do lado do São Pedro. O Tijucupava também, pra quem gosta de surfar, vai lá. Agora, vamos atravessar o Gui. Pessoal, aí, ó. Tá vendo? Ali do outro lado. Nós vamos atravessar agora. Tá um pouco maré alta, mas... As crianças ali, que estavam com os pais, atravessaram, né, Dona Anjete? É, vamos tentar, né? Porque a maré subiu. É. A maré subiu, gente. Olha que lugar bacana. Nossa, é maravilhoso. Isso aqui no verão, gente. Isso no verão, gente. Com aquele solzão, ó. Bastante sombra. Traz seu... Sua caixa térmica. Você lembra um dia que nós estávamos aqui, veio uma família. Foi, verdade. Aquela família é família obesa, né? Realmente vem pra... É, tudo, pessoal, tudo acima de 100 quilos. Gente, eles sentaram aqui, ó. A gente estava do lado deles, ó. Uns quatro metros do lado. Eles vieram só fazer piquenique. Mas tinha de tudo que você pensar de comer, de petisco, tinha. Realmente, eles gostam de comer. Nenhum entrou na água. Ninguém entrou na água. Mas, gente, nada contra. Não, eu não estou falando contra, não. Estou falando que é o prazer da pessoa. Cada um tem seu prazer. É, eles gostam realmente de... Pronto. Nada contra, não. Está amarrado. Eu gosto de comer também. Eu gosto de comer de manhã, no almoço, na janta. E depois da janta, eu também gosto. Também gosto, dona Angélia. Sim, mas tem próxima, tem que ter que fazer de conversar. Gente, agora nós vamos fazer aqui uma travessia. Para passar lá do outro lado, ó. Fazer uma travessiazinha, devagarzinho, não é, dona Angélia? Tem muitas pedras, dona Angélia. É, até que final de ano, né, pessoal? O rio se encontra com uma água picada. Com uma área lá, pessoal. O rio se encontra com uma área, e a maré está cheia. E tem bastante pedras, ó. Está vendo? Está de boa aí, né, dona Angélia? Não, lá dá, ó. Vamos para lá. É, vamos pular. É. Vagarzinho, a gente chega lá, né, dona Angélia? Sim. Essa praia é linda demais. É por isso que as noivas gostam de vir tirar aqui, fazer, né, seu vídeo, de... Fazer o booking assim, né? De fotos. Então, gente, vai ficar belíssimas fotos, não? E vídeo também. Bora. Isso daí, manda um beijo aqui, pessoal, dona Angélia. Bora retornar. Beijo, gente. Praia da Concha. Praia da Concha. Pessoal, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.